Oi meus amores, tia Dai aqui e olha que fofinha pessoal, quem veio aqui para o nosso canal hoje? A Dona Aranha pessoal, olha que linda! A tia Dai ainda não tinha pintado a Dona Aranha aqui, então aí eu falei, não, eu preciso pintar a Dona Aranha com o pessoal lá do canal, né? Então estamos aqui pintando a Dona Aranha. Vocês sabem né, a musiquinha da Dona Aranha? Ah, vocês sabem né? A tia Dai não é cantora, mas vamos cantar comigo? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente. Tia Dai não sabe cantar gente, vamos voltar aqui para o desenho. Bom, a Dona Aranha sobe, a Dona Aranha desce, mas ela não liga, ela continua subindo porque ela é teimosa. Pessoal, se vocês gostam da Dona Aranha, se vocês gostam de pintar desenhos aqui, de assistir os nossos vídeos aqui do canal, não esqueça de clicar no gostei, tá bom? O gostei é o joinha para cima. Todas as vezes que você clica no gostei, você está dizendo para o YouTube que você gosta dos nossos vídeos. E assim, além de você estar ajudando o nosso canal, sempre quando tiver vídeo novo, o YouTube vai encaminhar para você, tá bom? E é claro, se você não é inscrito ainda, se inscreva, para não perder nenhum vídeo legal. Todos os dias tem um monte de vídeo novo por aqui no canal, tá? Então, acabando o desenho aqui da Dona Aranha, você corre lá para assistir outro desenho legal. Tem o sapinho lavando o pé e muito mais, tá bom? Não esqueça, clica no gostei e se inscreva. Espero que tenham gostado da Dona Aranha, tá? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau!